No Vale do Arço, a cheia do rio Piracicaba, é a preocupação de grande parte dos moradores, da comunidade em geral. A população fica preocupada, principalmente quem mora perto do leito. A Defesa Civil em Coronel Fabriciano está mobilizada. Tem uma reportagem aqui da Gisele Ferreira e Rodney Ferreira Balança. É só o rio começar a subir que Simone já se prepara. Na noite passada, a água chegou próximo da casa dela e as roupas no varal precisaram ser recolhidas. É uma agonia, né? É uma aflição que a gente tem. Porque a gente não dorme, a gente tem que sempre ficar vigiando porque a gente tem criança, para não ficar enchendo e a gente perder essas coisas que a gente tem, né? Porque as coisas já estão difíceis para a gente comprar. A gente perdeu o que a gente não tem, aí fica bem difícil as coisas. De acordo com a Defesa Civil de Coronel Fabriciano, em dezembro já choveu 205 milímetros. Até o momento, mais de 47 vistorias foram realizadas. A atenção é com o rio Piracicaba, que já está bem acima do nível normal. Nesta quarta-feira, ele atingiu a altura de 5 metros e 81 centímetros, deixando a cidade em alerta. Nesses últimos dias, o rio vem subindo pela quantidade de chuva que vem acontecendo na montante. E aí, o rio ontem chegou até a cota de alerta aqui, só que na madrugada ele já começou a baixar um pouco. Então, nós voltamos para a cota de atenção e estamos continuando monitorando o rio. Corre risco de inundar? Correr, corre. Pela previsão de chuva que tem, corre risco sim. Durante o período de estiagem, a altura normal do rio é de aproximadamente 2,5 metros. Mas, de acordo com a defesa civil, o nível normal já ultrapassa os 5 metros. Olha só, nesta rua, o rio já começa a invadir, deixou marcas, inclusive, naquela parede na noite passada e os moradores já estão em alerta. O senhor Luiz é morador do bairro Dom Helvécio há 70 anos. Ele conta que as inundações estão mais frequentes a cada ano e que ele ainda amarga os prejuízos da enchente registrada no início deste ano. Realmente, eles estão brincando com a natureza, está entendendo? Então, a natureza está provando que tem que ser respeitada. Você entendeu? É o que está ocorrendo agora aí. Começa assim, onde é que já está ali? Então, por lá, que pouco. Segundo a defesa civil, há riscos de inundação do rio Piracicaba. A previsão pluviométrica é de aproximadamente 35 milímetros de chuva até o dia 28 de dezembro. A marcação é de chuva realmente, né?